Era uma vez uma história de love na cidade De uma menina inocente e um homem de verdade E ele procurava uma mulher pra ele amar E ela procurava de um homem a se relacionar Um belo dia na rua tudo ia mudar Ela saindo com as amigas Ele indo trabalhar Num desacerto com o farol aberto Só dava pra me ouvir o grito das suas amigas Liga, cuida do teu carro na sua direção Quando me deparei ela já estava no chão Desci da moto e corri pro socorro prestar E foi aí que eu te vi que ia me apaixonar Eu perguntei se ela tava muito machucada Ela me disse que só tava com a perna ralada Levantei ela e falei, cuidado aí na rua Tomo o meu número e me liga pra qualquer ajuda Cheguei o meu caminho e continuei meu dia Cheguei em casa, deitei no sofá, liguei a TV Peguei no sono E acordei com uma ligação Era uma voz que tocou meu coração Era aquela menina mais cedo do acidente Disse que eu fui muito gentil, que eu era diferente Falou que queria me ver Chame ela pra sair Vamos jantar, pegar um cinema pra se distrair Depois do cinema, leve ela pra minha casa Era a mulher que eu sonhava pra ser minha mãe Aviva os familiares e vamos patar E no final do casamento E no dia do casamento Ela tava linda Era a mulher que eu sonhava Para a minha vida Tempo passou e ela E ela descobriu que tava grávida Fiquei feliz, vamos aumentar e preparar a casa E no final da gravidez Ela tava tão bela Só que numa noite chuvosa Aconteceu a tragédia E voltando do restaurante Com a nossa família Guardando o carro na garagem E uma armadilha Dois bandidos Encapuzados Queriam roubar E eu sem ter o que fazer E de repente Eu escutei o barulho Do tiro Pegou no peito dela E os bandidos fugiram Desesperado Eu liguei para o resgate Chegando lá Doutor me disse Que era tarde Que a bala foi fatal E isso fez ela morrer Mas ainda dava Pra salvar a vida do bebê Então ele nasceu Numa cena cruel Filho eu te amo Aqui na terra E sua mãe no céu Filho eu te amo Aqui na terra E sua mãe no céu Galera Essa aqui foi A nossa Tipo Nossa Não é paródia Nossa Demorou um ano Pra fazer Fala galera Kaique Gamer Tchau